E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Desobediência Produtiva. Hoje nós vamos falar de música e como a música transforma ambientes que, olha, eu tô surpreso. Eu sempre pensei que música fosse algo relacionado a pura e simples descontração, relaxamento, reflexão, mas a música também pode ser usada e proporcionada em alguns ambientes para gerar autoconhecimento, um maior espírito de equipe e a gente vai entender por quê, de que forma, como essa transformação de fato se dá na prática com o Alexandre Valdetaro, que tá aqui do meu lado. Ele é o fundador da Blackbird. A Blackbird é uma empresa que promove esse tipo de transformação em empresas, em ambientes corporativos, em lugares que normalmente as pessoas precisam ter algum tipo de insight, de transformação para renderem mais, para gerarem mais resultados. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo. Isso é bem desobediente, né? Ah, sim. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por me receber aqui. Sim, a música gera esse tipo de resultado, sim. E uma coisa que eu sempre digo é que é uma coisa que falta na gente. A arte é uma coisa que eu gosto de falar sempre. A gente não tem dúvida a respeito do quanto a gente precisa fazer de exercício físico. A gente estava comentando até aquela coisa da cultura de você estar bem em forma. A gente não tem dúvida que a gente precisa estudar para estimular o cérebro, estimular o mental. Mas quando se trata do emocional, a nossa sociedade fica um pouco capenga nisso. A gente não tem esse tipo de estímulo... Artístico? É, não tem. A gente não tem para as pessoas em geral. Uma coisa que deveria ser... Uma coisa que deveria ser tranquila, assim, abundante deveria ser. Na sociedade? Na sociedade, né? Uma coisa que deveria estar ofertada o tempo inteiro. Teatro, dança, música, qualquer tipo de arte, artes plásticas. A gente não tem essa cultura, né? De ter isso de forma recorrente, de transformar isso, de certa forma, em hábitos. Muitas pessoas... É óbvio que tem muita gente que pratica dança, toca, enfim, quer música e tudo mais. Mas para quem não, isso é muito distante, né? Exatamente. Por isso que eu estou falando da cultura, né? A cultura não deixa... A sociedade, ela parece que tira fora um pouco essa parte nossa, né? A gente fica um pouco manco, a gente fica um pouco aleijado mesmo do fato da gente não entrar nessa... Nas artes como artista. A gente só se coloca como aquela pessoa que recebe a arte. Espectador. É, aquela pessoa que recebe a arte. Mas todo mundo é um pouco artista, né? Quando a gente pensa um pouco em... Tem um autor que eu gosto muito de falar, né? Que é o Garner, Howard Garner. Ele criou a teoria das inteligências múltiplas, né? E tem algumas teorias, algumas inteligências que a gente só consegue despertar sendo artista. A gente só consegue estimular esse tipo de inteligência sendo artista. A musical, por exemplo, é uma. A gente só consegue despertar uma inteligência musical tocando. Ouvindo muito a música. E a pessoa que ouve se interessa e vai querer tocar, né? E foi por isso um pouco que eu fui nessa seara, assim, que eu fui criando essa experiência. Legal. E vamos falar um pouquinho da sua formação. Hoje você tem a Blackbird, que é essa empresa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas qual que é a sua formação? E de onde surgiu essa ideia? Você é músico? Você sempre tocou? É engraçado, né? A vida é uma coisa muito engraçada. Eu sou advogado. Formado pela USP. São Francisco. Entrei lá e... Meu pai era advogado. Meu avô era advogado. Eu sou da família de advogados. E em vez de aceitar a herança, eu rejeitei. Eu sou músico... Eu toco desde os sete anos de idade. E aí, sem a aula, sem nada. Eu simplesmente sentei um dia no piano da minha mãe e comecei a tocar. E desde então, a gente nunca mais parou de tocar. Então, tudo que eu sei de música, eu nunca tive nenhum professor. A gente sempre foi atrás da informação. Então, numa época que não tinha YouTube, numa época que não tinha informação. Mas a gente conseguiu. E quando eu digo a gente, é porque eu não sou a única pessoa que teve esse caminho. Na época que o rock explodiu aqui nos anos 80, a gente estava indo atrás dessa informação. De música e tal. Então, assim... Sou músico desde os sete anos de idade. E trabalho com desenvolvimento de pessoas há mais de dez anos. Eu trabalhei dez anos numa ONG para crianças superdotadas. Então, foi ali que, inclusive, surgiu essa ideia de fazer esse tipo de experiência. Uma ONG para crianças superdotadas. Para crianças superdotadas. É importantíssimo, inclusive. Eu queria ressaltar aqui. Já vou abrir o parênteses aqui no podcast. Para a gente falar um pouquinho. Porque está relacionado com educação inclusiva. É importantíssimo. As altas habilidades ou superdotação. Elas precisam ser notadas nas crianças. Porque é uma coisa que eu sempre falo. Normalmente, quem tem superdotação, por exemplo, em línguas, aprendeu a ler aos três anos de idade. Entra na escola aos sete. Então, a mais da metade da vida dela, ela já lê. Então, ela percebe que ela vai estar sempre tendo que acompanhar e esperar os outros. Ela nunca vai ter uma novidade dentro do ambiente escolar. E isso causa uma desmotivação muito grande para ir para a escola. É o curioso porque a superdotação, você estava me explicando, ela é uma diversidade. Ela precisa de inclusão. Ela é inclusiva. Porque se não, a criança superdotada, ela não aproveita o máximo da superdotação dela. Exatamente. Então, assim, eu entrei lá justamente por isso. Porque elas precisam ou avançar no ano, serem aceleradas, ou precisam de maior estímulo. Que chama enriquecimento curricular. Então, assim, eu entrei lá justamente como advogado para fazer essa parte. E acabou que eu entrei em contato com a música ali, percebi que elas precisavam ter essa interação entre elas e criei um método de ensino de instrumentos musicais em banda. Que é diferente dessa coisa da prática em banda que existe por aí. No mercado hoje. Exatamente. É diferente. O meu método é de ensino de instrumento musical. Você vai aprender enquanto você está na banda. Então, é mais ou menos como trocar a roda, o pneu do seu carro quando você está dirigindo. Porque quando eu aprendo um instrumento musical junto com todo mundo, eu percebo que eu preciso fazer a minha parte para eu não prejudicar um coletivo todo. Então, eu estudo por conta disso. Às vezes as pessoas não estudam porque eu dou aula particular para algumas pessoas, tal, como professor de música. Eu adoro também fazer isso. Mas o que você percebe? Você percebe que o estudo, ele não está incentivado. Por quê? Ah, porque semana que vem ele vai estar aqui. Eu toco com ele. Não tem problema. É a prática que é incentivada. O que é incentivado é a prática. Por quê? Porque semana que vem a minha banda vai tocar tal música. E me passaram tal tarefa em tal instrumento. E o legal é você aprender todos os instrumentos de uma vez. É você aprender quatro instrumentos de uma vez. Mercadologicamente falando, nesse meu... E não estou nem falando da Black Bud, estou falando de uma outra coisa agora. Mercadologicamente falando, é muito interessante. Por que é muito interessante? Porque você oferece para o pai daquela criança o contato com quatro instrumentos musicais. Até cinco, se ela cantar. Baixo, bateria, guitarra, teclado. Que é um instrumento de uma banda de rock. Ela vai ter esse contato com esses quatro instrumentos. E ela vai aprender música, não um instrumento. Ela vai aprender a arte, não como tocar alguma coisa. Ela vai aprender a estar no lugar do outro também, ao mesmo tempo. Porque se eu estou na bateria hoje, amanhã eu estou na guitarra, eu sei o que o baterista está passando. Porque eu já estive lá. E isso as crianças sacaram muito rápido nessa associação. E a gente percebia uma melhora das relações interpessoais dessas crianças. Porque elas têm dificuldade de relação interpessoal muito grande. Porque pensa, se você está indo na escola porque você está sendo obrigado a ir, se você não tem nenhum desafio lá, o que eu estou fazendo lá? Você fica com o tempo ocioso. Você fica com o tempo ocioso. As pessoas não falam a sua língua. Porque você acaba que você compreende as coisas mais rápido que os outros. As pessoas não conversam com você no mesmo nível. É muito difícil você achar uma pessoa que converse com você nesse mesmo nível. A presidente dessa associação é uma pessoa... Depois eu deixo o nome da associação aqui com vocês. É uma pessoa que me esclareceu muito a respeito disso. Isso não é nem minha fala, é dela. Para a gente não tomar a fala de ninguém. Essa fala é dela. Todas as falas são dela. E essa ONG é excepcional nesse sentido. Faz um trabalho essencial nesse sentido. Agora, fechando esse parênteses, a gente percebeu que elas melhoravam. E aí, quando o meu trabalho nessa ONG cessou, terminou, eu pensei que esse tipo de trabalho era muito essencial na vida. No mundo corporativo e no mundo não corporativo. Porque você pode usar a experiência também como uma terapia. Você pode usar como uma ferramenta de autoconhecimento. Como é que eu... O que eu sinto quando eu toco um instrumento como outra pessoa que eu nunca vi na minha vida. É algo completamente diferente. Porque assim, eu sou apaixonado, por exemplo, por música e nunca toquei nada. Sim. Nunca achei que eu tivesse aptidão para isso. Mas não se trata de aptidão. Não. Eu nem acredito muito em aptidão. Eu cruzei com pouquíssimas pessoas na minha vida que eu percebi que eles tinham dificuldade rítmica. Dificuldade. Quando eu digo dificuldade, significa impossibilidade de compreender. Ritmos. É. Uma, na realidade. Uma. Uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Coincidentemente, ela tinha superdotação em outra coisa muito grande. Mas essa pessoa tinha uma dificuldade, uma impossibilidade de compreender o ritmo. De compreender que o ritmo é uma repetição. Eu acho que toda pessoa se estimulada vai compreender. Vai entender, vai tocar. Uns vão tocar melhor, outros vão tocar pior. Mas todo mundo vai fazer... Vai tocar ela mesma. A expressão sua artística nada mais é do que você. Claro. O jeito como, por exemplo... Eu gosto muito de incentivar nos meus alunos o improviso. O jeito como eu improviso sou eu. Se você ouve o Steve Vai, que é um guitarrista muito bom, você ouve... Imediatamente você escuta a guitarra dele e você fala Steve Vai. Se você ouve o Carlos Santana, imediatamente você fala, olha a guitarra do Carlos Santana. Ele é a expressão da própria arte dele. A arte é ele. Exatamente. E todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Todo mundo tem uma expressão própria. Todo mundo tem uma expressão emocional própria. E é exatamente isso que nós estamos querendo buscar com a Blackbird. É uma expressão emocional própria. Que incrível. E aí na hora que a gente colocar isso no mundo corporativo, isso salta muito em qualidade. Por quê? Porque a gente acaba que a gente trabalha erro. Porque assim, errar no mundo corporativo às vezes é um problema. É um grande problema. Principalmente quando você está numa cultura, né? Essa cultura organizacional, que não permite o mínimo de tomada de risco para o colaborador. Exatamente. Ele morre de medo de sair fora da cartilha. Exatamente. Que é o que a gente bate muito na tecla aqui no desobediência produtiva. Lá não existe um ambiente de intuição, em que as pessoas são estimuladas a ouvir a intuição. Lá não existe um ambiente que no segundo passo você intuiu, você desperta a sua confiança naquilo que você pode fazer. E no terceiro passo, você tem a tomada de risco, que é a tomada de risco da coragem. Eu aposto nisso, a intuição falou comigo, sou confiante o suficiente, vou executar. Exatamente isso. Exatamente isso. É a intuição, confiança e coragem, que são os três passos da desobediência produtiva. Exato. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Uma coisa que eu falo sempre, e olha só que sincronicidade, né? Trazendo um pouquinho o Jung aqui pra gente. Eu mostro uma coisa do Paul McCartney, que na música Let It Be, ele erra. Ninguém percebe. Porque ele teve tudo isso que você tá falando. Ninguém percebeu. E eles escolheram aquele take do Let It Be como o melhor take pra ir pro disco. Ninguém percebe o erro dele. E eu mostro onde é que tá. E eu falo pras pessoas, olha só, gente. Se o Paul McCartney errou na música Let It Be, no álbum Let It Be, que foi um dos álbuns mais vendidos dos Beatles, e um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, quem é você pra dizer que você não pode errar? Quem é você, quem é você, né? A gente tava falando um pouquinho de teatro, né? Antes da gente começar. E o teatro me ensinou muito nisso, né? A história de você errar, mas você entender que aquilo foi só um passo pro teu aprendizado, e você continuar na cena, você continuar tocando, né? Uma coisa que todo músico deve saber, né? E a gente... Eu sempre falo isso também nas experiências, né? Não se enganem. O erro é a única certeza que você vai ter num show. Você não sabe como é que vai ser um show. Mas que você vai errar é a certeza. Certeza. Porque não tem perfeição, né? Não existe perfeição. E por mais que você tenha um padrão não tão alto, você vai errar. Ou alto, você vai errar. Se eu acho que eu tenho que fazer uma coisa perfeita, o que foi erro pra mim não foi pra você. O que você que tá escutando. Então depende de tantas coisas, né? A gente tem que trabalhar o erro nessa medida das pessoas na experiência. Eu já começo a perceber o quanto aquela pessoa se exige no mundo corporativo. E eu aponto. Porque assim, uma coisa que é interessante da música é que ela ocupa todo o seu cérebro, todos os seus neurônios. Quando você tá ali, quando você senta pra tocar, não dá pra fazer outra coisa. Não dá pra fazer outra coisa. Não dá pra tocar pensando em números, pensando nos boletos pra pagar. E em compensação, é uma forma de mindfulness, né? Você acaba ficando muito aberto às sugestões. Então na hora que eu olho pra pessoa e percebo que ela tem um problema, né? Com relação a erro, porque ela é uma pessoa perfeccionista, o nível de exigência dela é muito acima, eu já aponto. E ela vai compreender isso na hora. Porque ela tem como olhar pros colegas e perceber que os outros estão errando também. E como eles lidam com o erro deles. Exatamente. E fazer a aferição do quanto ela se cobra, do quanto ela é perfeccionista, do quanto ela... Exatamente. Isso se replica, isso reflete em outros segmentos da vida, né? Exatamente. Exatamente. E aí ela vai sair de lá com essa lição pra ela. Claro que ela vai levar pro mundo corporativo, porque afinal de contas a pessoa que tá indo lá, justamente muitas vezes por causa do mundo corporativo. São poucas as pessoas que chegam na Blackbird falando, olha, eu vim aqui porque eu quero fazer uma experiência como forma de autoconhecimento. Poucas pessoas vão atrás de terapia como forma de autoconhecimento. A gente só vai atrás de terapia quando o bicho tá pegando. Exato. Então, ó, eu vim aqui porque eu quero me autoconhecer. É muito difícil, né? Já teve, mas é difícil, né? Mas nessa hora, essa é a consequência. Você sai de lá se conhecendo muito mais. Com a diferença é que é muito rápido. Em quatro, oito horas, você tem muitos insights que você não teria numa terapia. Interessante, hein? Agora, deixa eu... Eu tenho uma curiosidade. Você falou de quatro, oito horas. Como é que esse treinamento, ele se dá? Normalmente, a Blackbird, ela só atua no mundo corporativo. Tipo, por exemplo, eu tenho que fazer parte de uma empresa... Não. Que vai contratar a Blackbird ou eu, por exemplo? Eu aqui, Ivan, que gostaria de entender quais são as minhas... Eu, por exemplo, tô extremamente interessado em entender como que é essa vivência, né? Esse relacionamento. Como é tocar numa banda com outras pessoas? Em alguns momentos, você me falando, eu já consegui perceber como um apreciador de música, admirador de algumas bandas, eu falei, cara, deve ser das coisas mais prazerosas na vida você fazer parte de um time musical, né? Que é uma banda. Sim. É gerar prazer, produzir um conteúdo que é pro prazer, né? Que tá vinculado a essa associação de prazer pra outras pessoas. E eu tô produzindo em conjunto. Exatamente. A riqueza do seu papel enquanto ser humano ali é o gerais... Não só pra você, mas pra você também, né? Exatamente. Então, fazer parte de uma banda deve ser muito rico. Como é que eu poderia viver uma experiência dessa? A Blackbird... Existe a possibilidade de quem, por exemplo, tá nos ouvindo de viver isso? Existe, a gente consegue fazer grupos que vão fazer porque querem fazer, né? Normalmente, a gente tem aí uma vez por mês, duas vezes por mês, a gente faz pras pessoas individualmente, né? Eu abro o grupo, a pessoa vai lá, se inscreve e faz. Eu faço essa abertura no Instagram da gente, eles se inscrevem e a gente faz. A gente vai deixar o Instagram daqui a pouco pra vocês aí, tá? Sim. Da Blackbird. Vai, e aí? Bom, aí você chega lá, né? E é uma coisa que é bastante interessante. Você falou do prazer, né? De dar prazer pro outro, né? É uma coisa muito orgânica mesmo. Porque quando eu toco, eu quero que o outro toque melhor. Então, nem time de futebol, nem esporte te dá o que a música te dá. Porque se você perde o jogo no seu time de futebol de domingo, você volta pra casa mal. É. Agora, música não tem essa de perder. Eu quero sempre tocar melhor. E eu conheço melhor o outro conforme eu toco mais com o outro. Então, muitas vezes, a Blackbird é o início de algumas bandas que aconteceram, né? Que legal. Quando a gente montou, quando a gente montou lá no começo, ela existia desde 2018, quando eu saí da ONG, né? A gente pegou algumas pessoas do mundo corporativo e convidou pra fazer, né? O que eles queriam era montar a banca logo depois. Porque eles entenderam a quantidade de coisas ricas que vinham dali. O quanto que eles não se conheciam e passaram a se conhecer só por estarem oito horas dentro do estúdio, né? E assim, a experiência pode demorar quatro, a experiência pode demorar oito horas. Vai depender do que você quer, né? Oito horas, a gente tem um desafio a mais ali. É uma coisa que eu dou uma quebrada na expectativa das pessoas, né? Eu gosto muito também de trabalhar um pouco com frustração. Porque a vida é um pouco disso também. A vida é cheia de frustração, né? Eu tava conversando hoje de manhã com uma pessoa e a gente tava debatendo justamente isso. Como na vida tudo dá trabalho, né? A vida é feita majoritariamente, né? Mais de 90% das nossas rotinas, elas estão ligadas às micro derrotas que a gente vive. A gente vive derrota o tempo inteiro. Sim. E é tanta insistência, é tanta persistência que quando você às vezes tá quase desistindo vem uma vida e você fala, nossa, compensou. É, compensou, exatamente. Começou. Exatamente, exatamente. É essa a rotina, né? Que a gente tem que se habituar. E eu creio que na música é o semelhante. E eu quero deixar essa mensagem na hora que a pessoa faz o de 8 horas. Porque ela entra lá não sabendo o que vai acontecer. Nas primeiras 4 horas ela entende o processo e entende o que aconteceu com ela. E aí depois eu subo o nível do desafio. Que ela acha que ela não vai ser capaz de fazer. E no final das 8 horas ela fala exatamente isso que você falou. Compensou. Compensou muito. Foi difícil pra caramba, né? É, exatamente. Durante boa parte do tempo ela achou que não ia acontecer. Exatamente, exatamente. Eu tive uma vez que a gente foi fazer uma Blackbird, né? A gente tem parcerias com alguns estúdios, né? Um deles é o do Phil Délice Regina, né? É o Nascena. Sim. A gente tem uma parceria com eles e tal. Desculpa, como que é o nome dele? É o João Marcelo. O João Marcelo Bôscoli, né? Exatamente. A gente tem uma parceria e tal. Sempre quando eu posso fazer lá, eu gosto de fazer lá. Fiz o merchan dele, né? Claro. Eu tive uma vez pra fazer um trabalho no estúdio dele. Eu não me lembro de ficar. Não sei se é ali na Vila Madalena. É no Brooklyn. No Brooklyn? No Brooklyn não. É aqui perto, no Campo Belo. Campo Belo. Campo Belo. É isso mesmo. Campo Belo barra pertinho ali da Roberto Marinho. Tá. Fui lá fazer a vivência e... Eu esqueci o que eu tava falando. A gente tava falando da vivência sobre o... Como é tocar em grupo. Você foi fazer a vivência no João Marcelo Bôscoli. Você foi tocar lá no estúdio. Mas eu ia falar uma coisa importante. Você ia falar uma coisa importante. Mas isso faz parte. Desculpa, gente. Imagina, cara. Isso é o nosso podcast. Isso é a desobediência produtiva. Quando a gente tá conectado em intuição, confiança e coragem, né? E conectado ao momento presente. Essas coisas acontecem. Eu sempre falo pras pessoas, Alexandre, que a partir do momento que você tá conectado com o momento presente, coisas incríveis acontecem. Verdade. Pro bem ou pro mal. Às vezes você esquece uma fala. Mas às vezes você lembra de alguma coisa. Fazia tanto tempo que eu tava tentando buscar essa informação. Eu não sabia de onde vinha. Não, várias vieram aqui quando eu tô falando com você. Mas enfim. Eu fui fazer essa vivência lá. E a coisa acabou que... Ah, lembrei. Pronto. Pronto. Pronto, lembrei. A pessoa que tava acompanhando a empresa achou que eles não fossem conseguir. Já estavam perguntando pros meus consultores, porque eu sempre... Não vou sozinho, né? Vamos eu, uma psicóloga, né? E uma pessoa que trabalha também com desenvolvimento de pessoas, né? Que não necessariamente é uma psicóloga. Pode ser também, né? Porque como eu tô dando muito insight pra aquelas pessoas, as pessoas normalmente... Tem gente que chora. Tem gente que entende e eu preciso dar um suporte emocional pra essas pessoas. Não é uma coisa irresponsável. Mas elas estavam perguntando o que eu ia fazer quando... Como é que eu ia lidar com a frustração das pessoas quando elas percebessem que elas não iam conseguir tocar. E a gente tranquilo sabendo que eles iam tocar. É desse jeito, sabe? A gente tranquilo sabendo que eles iam tocar. Tava tudo sob controle. Porque o que acontece, né? As primeiras quatro horas, até as últimas três horas e dez, elas não fizeram ainda. Não aconteceu ainda. Mas em compensação, elas passam cinquenta minutos tocando. E aí tem a pausa pro almoço e você pergunta, olha... Agora tem um café, tem um almoço. Vocês podem ter a pausa porque depois do almoço a gente volta pra fazer as próximas quatro horas. O que vocês querem fazer? Vocês querem almoçar ou ficar mais quinze minutos tocando? Não teve uma pessoa que agora respondeu que querem almoçar. Querem almoçar? Por mais fome... Não, minto. Teve uma. Sempre tem uma. Porque tem que ter uma exceção pra regra. Tem que ter uma exceção. Sempre tem uma exceção pra regra. A pessoa tava com fome. Tipo, eu tô organizado pra comer a uma hora da tarde. Eu vou comer a uma hora da tarde. Pronto. Tá bom. Beleza. Então vai comer. Tá tudo certo. Eu vou ficar tocando um pouco mais aqui. É, tá tudo. Vai lá. Não tem problema. Você sai. O pessoal fica tocando. Aí eu vou lá, pego o instrumento que ele tava tocando e o pessoal continua. Não tem problema. Mas é muito difícil. As pessoas normalmente querem continuar lá fazendo e praticando, né? Por mais insights que elas tenham tido. E por causa deles. Porque na hora que você se escuta, você percebe que você faz parte daquele time. Eu tô aqui tocando uma guitarra. Ou tô tocando a bateria. Se eu percebo que eu paro de tocar e isso tem uma interferência no time, da banda, eu percebo que eu faço parte daquilo. Que é uma coisa que você não realiza muito quando você tá no mundo corporativo. O senso de pertencimento. Exatamente. Você não tem essa... Ai, putz, olha, super tenso. Não tem. E na hora que você para ali, você tem. Você entender o que tá no lugar do outro, né? Porque eu faço eles trocarem de instrumentos. Como é que funciona quando você vai, por exemplo, pra uma empresa que... Quantas empresas você já prestou serviço? Há algumas. Eu tive um problema com a pandemia, né? Todo mundo acho que teve um pouco, né? Então, assim, a coisa... Eu já tinha prestado serviço pra... Eu não gosto de fechar muitas experiências por mês porque interfere na qualidade. É uma coisa que desgasta. Tá. Tá? Então, vamos ser sinceros. É uma coisa que realmente desgasta a mim e aos colaboradores. Então, assim, a gente fecha uma por semana, mais ou menos. Tá. Legal. Somando com as pessoais, você fica com umas seis por mês, mais ou menos. Legal. Porque é uma coisa que você... Que demanda. Que demanda. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né? Sim. A gente já tinha feito algumas, mas... 2018 até 2020. A gente fez, sei lá, umas 30. Tá no comecinho, né? Legal. A gente fez algumas, tal. E a gente fez com a presidência de uma empresa grande. Isso foi no dia 6 de março de 2020. E aí, logo em seguida, pandemia. E eu passei os próximos dois anos tentando replicar essa experiência virtualmente. Tentando usar instrumentos virtualmente. A gente não tem ainda uma maneira de tocar ainda aqui dentro de casa com pouca latência pra eu conseguir fazer isso de uma maneira virtual. Eu gostaria muito também de poder coordenar isso. Porque imagina que legal. Uma pessoa aqui, uma pessoa tocando em Natal, outra pessoa tocando na Amazônia, outra pessoa tocando... Uma banda virtual, né? E isso ia ser maravilhoso, assim. Eu pesquisei muito, né? Mas não foi pouco, foi muito. Esse tipo de saída eu não achei. Então, a partir de 2022, a gente voltou pros presenciais. Então, assim, eu creio que umas 40, 50 experiências. E quantas, por exemplo, quantos instrumentos você leva pra uma empresa? Uma empresa que quiser hoje fazer uma experiência dessa com o time? Pode fazer com até 30 pessoas. Até? 30 pessoas. 30 pessoas. Por que que acontece? A gente leva instrumentos suficientes pra 15. 15 a gente vai montar um coral com elas. Legal. Que eu acho que é legal. E aí, depois a gente faz elas trocarem. Quem tocou, canta. Quem cantou, toca. A gente faz uma... Legal. Então, todo mundo toca, todo mundo canta. Tá. Né? Obviamente que aí teria que ser nas 8 horas. Mas, assim, mesmo assim, você cantar é uma coisa que faz parte. Você tocar, levar uma meia lua. Então, o que que a gente leva? A gente leva teclados. A gente leva guitarras. A gente leva baixo. A bateria, normalmente, o estúdio tem. O estúdio fornece. A gente leva instrumentos de percussão pra ser... Pra quando tem muita gente, tem 30 pessoas. E aí, você normalmente realiza experiências não na companhia, na empresa, mas num estúdio. É melhor que seja num estúdio. A gente consegue montar dentro da empresa. A gente consegue até montar uma coisa que seja até acústica dentro da empresa. Legal. Mas... É muito trabalho. O acústico, ele não dá a mesma sensação de uma banda de rock. Na camiseta da Blackbird, que eu tô deixando aí pra vocês, tá escrito assim atrás. E o Rockstar, é uma hashtag, que eu acho legal pra caramba, né? A pessoa se sentir o Rockstar, né? É a nossa hashtag. A hashtag é o Rockstar, né? Eu vou participar dessa experiência. Ah, tá convidadíssimo. Tá convidadíssimo. A equipe tá inteira convidada. É, eu quero participar. Eu acho que, inclusive, pra equipe aqui vai ser incrível. Eu não sei... Alguém aqui da nossa equipe toca alguma coisa ou não? Toca, Matheus? Toca, Jogi? Toca, Giovana? Não toca nada, Giovana. Toca nada, Giovana? Aí, ó. Tocou a bateria. Mas olha só. A pessoa que tocou a bateria, por exemplo... Olha só. Ele tava falando que tocou a bateria. O Rob, quando ele participou, ele já tocava violão. Qual que é a indicação que eu dou? Você que já toca um instrumento... Você vai se desafiar... E você vai pegar um instrumento que não tenha nada a ver com o que você faz. E aí, você... Realmente, você tá lá pra fazer alguma coisa diferente na sua vida, né? Quando foi que você fez alguma coisa... Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Legal demais, legal demais. Olha que provocação pra você que tem uma empresa, que é empreendedor, que tem uma... Faz parte, eventualmente, de um time corporativo e que tá... Vamos falar um pouco de resultado agora, Alexandre. Vamos. Quais são os resultados? Porque, olha, é transformador. E aí, eu quero saber a transformação. O que isso gera? Quais são os resultados colhidos disso que você tem observado com o reflexo desse trabalho? Olha só que legal, né? A gente é contratado pelas nossas hard skills, né? Mas a gente não fica no nosso... Naquele time pelas nossas hard skills, mas sim pelas nossas soft skills. Então, isso mexe diretamente com as suas soft skills, né? A empatia, trabalha os seus medos, trabalha o medo de errar, trabalha em grupo, obviamente. É um trabalho em grupo por excelência, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Isso as pessoas sentem na prática. Deixa eu abrir um parênteses aqui antes de falar de sentem na prática. A experiência, por si só, já dá um aprendizado, né? O adulto, ele aprende muito mais por experiência do que por leitura, né? Quando você experimenta alguma coisa, você retém 90% daquilo que você experimentou, né? Quando você lê, você retém 10, 20. Você precisa ler, reler, fazer um resumo e contestar e conversar a respeito daquilo. Tanto que recentemente eu aprendi que uma maneira de você migrar, algo que você aprendeu recentemente da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, terminou de ler um livro, terminou de ver um conteúdo, faça um mind mapping, coloque no papel aquilo, escreva aquilo, para que aquilo, de fato, fique um pouco mais consolidado nas suas vias neurais. Exatamente. Por quê? Porque isso aí é a experiência. Você está passando por uma coisa de experimentar, de fazer, de olhar, de colocar. Praticar, né? De praticar, exatamente. Então, o que você está fazendo ali? Você está experimentando emoções. E experimentando em que pé que estão as suas soft skills. Onde é que está? Como é que está isso para você? Ao mesmo tempo que a Blackbird é um mapa, eu consigo enxergar nos participantes essas soft skills, ao mesmo tempo, é uma ferramenta de autoconhecimento, como eu já falei. Então, o que acontece? Como é que eu lido com trabalho em grupo, por exemplo? Eu sei que trabalho em grupo é eu fazer o meu em primeiro lugar, direito, para depois ouvir o outro, porque música é assim. Eu tenho que fazer o meu primeiro, porque senão não sai o coletivo. Se você for todo desritimado, você arrebenta a banda inteira, né? É. Eu tenho que fazer o meu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preocupar com o que eu estou fazendo. Eu vou tocar guitarra? Então, espera aí. Eu tenho que me concentrar no meu, Mindfulness no meu, entender. Eu fico lá em cima do que eu estou fazendo. Aí, depois que eu fiz o meu, eu vou escutar os outros. Aí, eu vou escutar o outro. Aí, eu falo, ó, tem a bateria aqui. Estou entendendo qual é a minha relação com a bateria. Olha, tem o baixo ali. Estou entendendo qual é a minha relação com o baixo. Olha, tem um teclado lá. Eu estou falando isso porque eu sou guitarrista, né? Ah, tem um teclado ali. Ah, estou entendendo qual é a minha relação com o teclado. Você passa a entender a tua relação com o time. Quando você transporta isso para o mundo corporativo, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que fazer o teu primeiro. Direito. Você foi contratado para fazer o quê? Ah, não, é um time. É um time, mas você primeiro vai fazer o que você tem que fazer no time. Porque senão, isso não é trabalho em grupo. Trabalho em grupo é você fazer o teu e depois você expandir essa energia para o outro. Então, é por excelência a banda é um trabalho em grupo. Por excelência. Então, resultados. Você acaba tendo uma melhoria na comunicação. No mínimo na comunicação dessa galera. Porque música é comunicação. Por excelência. É uma ferramenta de comunicação por excelência. Eu toco há mais de, sei lá, estou com 52. Faz 40 anos que eu toco. Em banda. Tem pessoas que eu conheço que eu não preciso falar com a pessoa mais. Porque eu toco com ela. Então, só do jeito dela estar presente, eu sei o que está passando para a cabeça dela. Eu sei o que está passando pelo sentimento dela. Porque você tem uma coisa que é extra mental. Extra cognitivo. Então, é uma ferramenta de conhecimento por excelência. Você acaba conhecendo o outro de uma outra maneira. Eu fico imaginando a experiência. Por exemplo. E faz muito tempo que eu não vou para a sala de São Paulo. Para ver o Esqueça Sinfônica. Ao Zesp. O estado de São Paulo. E eu sou amigo, inclusive, de um violoncilista. Do Max. Toca violoncilista. Ele sempre, pô, Ivan, tem mais idade. Mas é um cara que me relacionar com ele faz muito bem. Assim, ouvir histórias dele e tal. Agora, me colocar no lugar dele, se eu tivesse a oportunidade, seria muito gostoso. Porque você imagina você tocar com mais de 40, 50 pessoas numa orquestra sinfônica. Deve ser uma experiência única na vida, né? Pois é. Exatamente isso. Numa orquestra eu não te garanto, mas numa banda eu te garanto. Até porque rock é uma música que é mais tranquila de tocar. É uma coisa mais fácil. Tanto que o movimento punk veio, por exemplo, na década de 80. Pra falar que ninguém precisava saber tocar. Você só precisa ter uma ideia na cabeça e um instrumento na mão. Ah, isso é o que preconiza o movimento punk. Né? Sim. Você precisa ter um instrumento na mão e uma ideia na cabeça. Você não precisa saber tocar. Né? Então, assim, isso é uma expressão artística também. E isso vai te dar a mesma medida. É claro que não o aprofundamento que um violoncerista vai ter. Não vai te dar esse mesmo aprofundamento. Até porque ele tem anos de estudo. Ele tá lá. Ele tá dentro. E pra ele tem algumas coisas que fazem parte do profissional dele. Claro. Mas você fica só com o bom da coisa. Que é o prazer de estar junto. O prazer de tocar junto. O prazer de você se conhecer. O prazer de você produzir alguma coisa pro outro. Claro. Você tá produzindo uma coisa pro outro. Isso é sensacional. A expressão artística. Isso aí pra mim é o que me fez criar a experiência. Agora, por exemplo, tem alguém que depois dessa primeira imersão com você, de forma individual, quis... Opa! Agora eu acho que eu dei o primeiro passo em algo que eu não conhecia. E passou a evidentemente tocar um instrumento? Sim. Muitas pessoas. Muitas pessoas saem de lá querendo ter a aula. Ah, você dá aula? Eu dou aula. Eu escolho um pouco os meus alunos, né? Claro. Não dou aula pra todo mundo. Porque senão não só bateu pra Blackbird. Mas ainda tem... Quando eu tô fazendo um mestrado, a coisa fica bastante corrida. Você dá aula, dou aula e tal. Mas o que tem é uma coisa muito interessante, mais do que isso. É que tem gente que volta pra fazer a mesma experiência. Mesmo não sendo mais uma surpresa pra ela. Mas eu tive uma pessoa que chegou pra mim e falou assim... Eu preciso fazer uma Blackbird. Mas eu preciso fazer com tal objetivo. Eu vou atrás de tal instrumento. Eu vou negociar tais coisas com a banda. Porque eu quero ter este objetivo. Pra minha vida. Falei, tá bom. Escrevi ela num curso. Numa das semanas que a gente faz por mês. Dito e feito. Ela fez isso mesmo que ela falou que ela ia fazer. E deu certo. Deu certo, claro. Deu certo. Porque ela entendeu o propósito daquilo. Ela entendeu pra que servia aquele instrumento. Porque cada instrumento, ainda por cima, ela tá relacionada com aquilo que você é. Quando você pega esse instrumento. Perfeito. Então eu sei identificar líder. Eu sei identificar aquela pessoa que trabalha muito. E é sustentação daquele time. Mas fica meio que... Velado. Velado. Escondido. Eu sei o cara que só tá lá... Pra aparecer. Pra aparecer. Dá pra você sacar numa banda todo mundo? Dá pra sacar todo mundo isso. E ela sacou isso. Sem eu falar. Ela sacou sem eu falar. Sem eu... Ela entendeu. Porque ela pegou aquele instrumento da primeira vez. E aí chegou pra mim e falou assim. Eu vou atrás do... Eu não vou dar spoiler aqui, obviamente. Não vou falar que instrumento é o quê. Mais ou menos. Mas ela chegou pra mim e falou assim. Eu vou atrás do instrumento tal. Porque eu quero tal coisa pra minha vida agora. E eu vou fazer a Blackbird inteira em cima desse instrumento. Passou lá as oito horas fazendo. Que legal. Então assim... É bastante... Muda bastante a vida da gente. Bom, agora eu acho que só falta o próximo passo. Vamos lá. O próximo passo é a gente aqui, do Desobediência Produtiva, passar por uma imersão pra gente depois testemunhar. O quão transformador foi essa imersão, essa experiência em busca de disrupção, autoconhecimento. Estão convidadíssimos, vamos marcar. Costura de ideias, melhora de comunicação. Estão convidadíssimos, vamos marcar. Legal. E aí, Alexandre, deixa aqui então os contatos pra que, poxa, eu tenho certeza que esse podcast foi transformador não só pra mim, porque eu sequer sabia que esse entendimento, esse tipo de experiência era possível. Sim. Imagine a transformação que isso pode gerar de fato pra empresas que querem também trabalhar e ser um time. Sim. Jogar por música, como a gente fala. O futebol, puta, os caras atuam por música, jogam por música. Vamos lá. É o Instagram, é arroba blackbird.exp, que é da experiência, né? É o blackbird.exp. LinkedIn também, blackbird experience. Você procura lá. Tá lá. Em inglês. site, a gente tem o www.blackbird.exp.com.br. Facebook, blackbird.exp também, blackbird experience, se você procurar, você vai achar. E tem o contato do celular, que é o 11-9-9182-3351. Legal. Muito bom. Poxa, isso de fato é ter um comportamento de desobediência produtiva, que é quebrar alguns protocolos pra entregar mais do que esperado, né? Sim. No meio da intuição, da confiança e da coragem. Sim. Que muita gente sequer sabe que existe, né? Então, democratizar esse conhecimento, essas provocações fazem parte do nosso papel, né, Alexandre? Sim, com certeza. Ah, eu agradeço porque tô podendo divulgar uma coisa que é a minha vida, né? O trabalho da minha vida, né? Legal. Que assim, eu sinto que a gente que quer provocar alguma revolução, alguma mudança na sociedade, a gente tá trabalhando a favor das pessoas, né? Então, pra mim, a ideia é essa. Transformação. Sim, total. Legal. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Bom, se você vier até aqui, no nosso Desobediência Produtiva, o que eu vou pedir pra você? O que eu peço todas as vezes é que você compartilhe esse conteúdo pra gente gerar uma amplificação cada vez maior nessa voz e nesse conteúdo que é feito com muito propósito, com muita energia direcionada pra gerar transformação pra vocês, né? Nós estamos aqui justamente pra fazer uma curadoria, uma seleção de conteúdos transformadores pra você ter um insight, pra você ter uma reflexão que possa melhorar a sua rotina pessoal e profissional. Então, vamos contribuir compartilhando aqui o Desobediência Produtiva pra gente vai significar o mundo. Até a próxima e muito obrigado pra sua companhia. Valeu!